Música Oi gente, na real você acha que é possível ter estilo gastando pouco? Hoje a gente vai às compras e quem vai me ajudar é a Luana do Montelux Oi pessoal, eu sou tudo Gente, essa é a Luana do blog Montelux Oi gente Ela vai ajudar a gente hoje a provar que é possível sim você ter uma roupa com estilo e barato, né? Um look com até 100 reais Você tá preparada pra esse desafio? É possível ter uma roupa bem linda com 100 reais Então acho que é bem fácil Vamos aprender, não é mesmo? Vamos lá Luana, conta aí como é que foi essa história do blog pra você Você sempre teve essa coisa do achadinho Acho que agora é meio que em moda pagar barato, né? É verdade Mas quando eu comecei, a gente via as coisas do blog de fora Acaba pensando, nossa, uma nova que não tem nada dito quando tem esse preparo Então foi aí que começou o blog Mostrando as opções mais baratinhas E hoje a gente compra as opções que eram tendências naquela época E aí, já depois de 4 anos, foi um sucesso total Então essa coisa de que roupa baratinha não é boa ou não é legal Ou que com sujeira você não vai encontrar uma coisa bacana É mito, né? É mito total E hoje em dia as pessoas ficam muito rápidas aqui na cidade Então é uma questão mesmo de procurar, de ir no lugar certo E vou fazer todo o que a gente consegue comprar muita coisa legal Você acha que dá pra encontrar, assim, coisas que dá pra ir pro trabalho, ir pra balada ou não? Dá, dá sim Dá look balada, look viajinha, tudo a gente dá a gente Olha, eu acho que você vai ter um trabalho Porque tudo que eu olho tá mais do que o valor que a gente tem E aí é que tá, não pode ser a primeira olhada Você tem que procurar passar a tarde inteira em busca dos achadinhos Então bora, sábado é tarde inteira no shopping atrás dos achadinhos Isso é nóis Isso é nóis Então vamos lá, a gente tem 100 reais e aí a gente vai montar um look balada e um look trabalho Claro, 100 reais pra cada look Eu sou rica! Ah tá, então a gente consegue de novo Se não, hoje eu seria um milagre É, aí é só Deus mesmo na nossa vida pra juntar Então vamos lá, provar que com 100 reais você consegue montar um look mara aí Ou pra ir trabalhar, linda, ou pra ir pra balada, arrasando Então vamos, missão Eu só escolhi vestido, falo mesmo Mais fácil, mais caro Eu já peguei um look mais básico Mas eu tenho que pegar uma calcinha Ei, eu vou trabalhar assim! Como? Assim! Mas então, quem tá... Eu me sinto mal que eu inventei a todas essas pessoas a fazer essa enorme cascada e flui a todos Ai, ficou assim! Quanto custou a tua blusa? Então, a minha blusa foi R$19,00 A calça foi R$59,00 Tá, o meu ainda só montou com um sorvete Então eu vou pegar o troco e pagar o resto do meu, que deu R$59,00 Então eu te empreste 10 reais e paguei o seu look Pronto, tá bem no pé! Foi, vamos pro próximo! Música Uau! Ai, você tá muito feliz! E agora você tá muito confortada É, porque agora eu sou muito confortada Eu vou direto pro trabalho, pra balada Eu acho que esse aqui não funciona Eu achei lindo Eu amei esse vestido E quanto ele tá? Ele tá R$80,00, eu acho Deixa eu ver Dá uma olhada R$70,00? É, R$80,00 Então, o meu tá R$49,00 o bode E a maia tá R$39,00, achei Como é que achava? É, a gente dá pra usar com um shake com troco É Acho que eu somava, vamos ver Então, sobrou do outro que eu te emprestei, R$10,00 Eu sou rica! Sobrou R$20,00 E desse aqui tá sobrando R$20,00 E do teu tá sobrando esse também ainda Quanto? Peraí, amor Eu não sou pouco matemática Peraí, vamos voltar Calma, pera Eu acho que a gente vai ter um troco de R$50,00 Faz isso, eu sou salva Ai, você dá pra ir pra balada então Dá pra gente ir pra balada, né? E eu cruzar de fogo Tchau, pronto Arrasou Foi Gente, esse foi mais um Na Real Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar like aqui no vídeo E se inscrever no canal Até a próxima Tchau